Uma adolescente de 14 anos foi assassinada na noite dessa quinta-feira a facadas por uma menina de 13 anos. O caso aconteceu no Cidade de Deus e quem tem as informações pra gente é a repórter Priscila Gama. Vanessa Maciel Garcia de 14 anos foi morta com quatro facadas. Os golpes atingiram o tórax, o abdômen e o braço da garota. Isso aconteceu nessa quinta-feira por volta das nove da noite. A suspeita de ter cometido o assassinato é outra adolescente que já foi apreendida pela polícia. Os moradores e familiares não quiseram gravar entrevista, mas informaram que a suspeita e a vítima eram amigas e que o crime aconteceu logo depois de uma briga por disputa amorosa por um mesmo homem. O velório foi feito aqui nesta igreja, no Alfredo Nascimento, e o corpo foi enterrado uma da tarde no cemitério do Tarumã. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. E hoje pela manhã a rodoviária esteve mais movimentada. Com o fim de semana prolongado, a expectativa é de que 30 mil pessoas deixem Manaus rumo aos municípios da região metropolitana. Na fila, muita gente querendo voltar pra casa. Você tá comprando passagem pra ir pra onde? Boa Vista. Boa Vista. O que o senhor vai fazer lá agora? Eu moro lá. Manacapuru. Manacapuru, o que o senhor vai fazer pra lá? Eu moro lá. Aqui também só fazer alguma coisa, vai voltar? É, consulta médica. Mas quando se trata de feriado, sair da rotina é quase uma regra para muitas pessoas. Antônia, por exemplo, foi para Rio Preto da Eva. Todos os finais de semana, praticamente, eu vou pra lá. E com a movimentação mais intensa aqui na rodoviária, o mingau vende mais e o lucro dos comerciantes vai no embalo. É boa venda aqui, muito boa mesmo. O pessoal aqui compra muito mingau aqui mesmo, não para não, é direto mesmo. Daqui saem ônibus para pelo menos 17 municípios. A passagem mais barata custa quase 13 reais. É para Rio Preto da Eva. E a mais cara chega a 179 para o Maitá, linha que começou a funcionar hoje. A expectativa neste fim de semana prolongada é de que pelo menos 30 mil pessoas saiam daqui da capital com destino aos municípios da região metropolitana. As rodovias mais movimentadas devem ser as AMs 010 e 070. Por isso, nesses pontos, as fiscalizações devem ser intensificadas. Não só aqui na rodoviária, na ponte sobre o Rio Negro, mas na barreira da AMs 010. Todo o transporte intermunicipal que sai com horário, com a tarifa, com a gratuidade do idoso, do portador de deficiência, enfim, todo o ônibus é fiscalizado. Não só o regular, mas também por afretamento. Antes de embarcar em um transporte, é bom verificar se o veículo possui este adesivo. Ele indica se já houve fiscalização. Além do ônibus, tem o táxi. As viagens saem por um preço mais salgado, mas a comodidade é maior. É uma alternativa, outra alternativa, na verdade, para os passageiros que querem chegar com mais rapidez. Quatro ultramaratonistas saíram de Manaus hoje em direção a Itacoatiara. Eles participam de uma corrida que faz parte do treinamento do grupo para uma competição na África. Não tem calor que faça esse grupo desistir de uma corrida. Para Maria Rita, quanto mais quente, melhor. No próximo ano, ela vai correr no deserto do Saara e enfrentar temperaturas de até 50 graus. Esse clima aqui está propício, né? Então isso aqui para mim vai ser, olha, eu posso ir para o deserto do Saara, correr 251 quilômetros, que é a metragem, né? Que é a quilometragem dessa ultramaratona. Ela e mais três ultramaratonistas vão correr até Itacoatiara. Eles saíram de Manaus na tarde de hoje. Até Itacoatiara, o grupo vai percorrer cerca de 268 quilômetros. São quase dois dias de corrida. A cada 30 quilômetros, eles vão fazer paradas curtas de cinco minutos para se alimentar. Sil Ronaldo não é atleta, mas é personagem indispensável. Ele é quem dirige o carro de apoio que leva água e comida. Eu paro um pouco na frente, desço, dou a água, aí pego o vasilhame, eles tomam e passam de novo. Já está acostumado a fazer isso? Já, já. Durante os dois dias de corrida, o grupo vai manter o mesmo ritmo para garantir a segurança. Nada de querer competir com os companheiros. A gente, todo mundo sempre junto, facilita até para a questão do carro de apoio. Ele vai vir atrás e vai vir fazendo cobertura para a gente. Se o grupo se dissipar, vai ficar mais difícil do carro de apoio fazer a nossa segurança. O grupo se conheceu em competições. Esse é o segundo desafio que eles organizam. A ideia é se preparar para as próximas provas. Nós treinamos muito forte e bastante para esse desafio, porque sabemos que nós encontraremos aí pela estrada, principalmente a temperatura. Os atletas chegam no domingo em Itacoatiara. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A gente se vê na próxima edição.